Música Rubens Soares do Nascimento se elegeu vereador já na primeira tentativa com 4.079 votos pelo PSC, Partido Social Cristão. Comerciante do Jardim São Marcos, no ramo de venda de água e gás, ganhou o apelido pelo qual é conhecido também na Câmara de Campinas, Rubens Gás. Filho de pai político, ele conta em que momento decidiu se candidatar a um cargo público. No momento quase chegando à terceira idade, aos 55 anos, no questionamento que eu fiz com relação à política, e achei por bem que eu deveria deixar um legado. Nascido em três fronteiras, cidade do noroeste do estado de São Paulo, próximo à divisa com Mato Grosso do Sul, tinha 15 anos quando chegou a Campinas com os pais e os três irmãos. Tem seis filhos e gosta muito de jogar futebol, ir ao cinema e conversar com as pessoas. Rubens Gás é autor de mais de 1.270 proposições. É membro titular das Comissões de Finanças e Orçamento e de Honrarias, além de presidir pelo segundo bienio consecutivo, a Comissão dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Eu me lembro muito bem que, cerca de meio século atrás, quando eu tinha meus seis, sete anos, meu pai sempre me dizia, quem não vive para servir, não serve para viver. Então eu tento colocar essa frase em pauta na minha vida e tentar seguir esse sentimento do meu pai. Então a vida nossa, a minha vida é regida por essa frase. Esse foi o perfil do vereador Rubens Gás, do PSC. Anote os contatos para falar com o parlamentar.